Meu Deus, velho, isso aqui não foi nem o que eu pedi. Parece que veio no Kinder Ovo isso aqui, cara. Eu tenho certeza que vocês já ouviram falar ou já compraram alguma coisa na Shen. Esse marketplace aí que só no Brasil teve um crescimento de 529% em dois anos, deixando até a gigante da Amazon pra trás. Mas se engane quem acha que a Shen só vende acessórios e roupas para homens e mulheres. É isso mesmo, eu decidi comprar acessórios gamer na Shen. Por que comprar em uma loja onde o foco principal são roupas? Quando eu posso comprar esses periféricos, sei lá, aqui no Brasil, no AliExpress ou até mesmo em lojas locais aqui pela cidade. É isso que a gente vai descobrir logo depois no palavrinho do patrocinador do canal. A GVG Mall nada mais é que uma plataforma de venda de keys online. Tanto pra Windows, tanto pra Microsoft Office, mas também pra jogos da Steam, Origin. Ela vende também gift cards, itens pra jogos como Ragnarok e também Final Fantasy. Tudo isso pra um preço muito baixo. Eu tô aqui no site da GVG Mall e é só eu pesquisar aqui o Windows. E você vai ver que a gente tem todas essas keys aí pra gente escolher. Eu vou tá escolhendo essa do Windows 10 OEM Pro aqui. E você vê, a gente tem uma licença de Windows 10 Pro por R$114,00. Mas dá pra melhorar ainda mais esse preço. Depois de você logar na sua conta e clicar aqui no compra agora, você usando o cupom de desconto GDTI, você vai ter 25% de desconto. Então essa chave de ativação do Windows, que antes era R$114,00, agora tá saindo por R$86,15. Então é só a gente clicar em proceder checkout. Só usar o meio de pagamento que você mais tá acostumado pra comprar online. É tudo bem seguro e rápido, pode ficar tranquilo. Depois de você ter recebido essa chave da GVG Mall lá no seu painel de controle, você vai vir aqui no Windows e digitar SLUI. É só você colar a tua chave do Windows aqui e clicar em avançar e ativar. Então o seu Windows vai tá ativado sem você precisar ficar pagando aqueles preços exorbitantes da Microsoft. Na GVG Mall também não tem somente keys de Windows 10 e Windows 11. Lá você também encontra chaves pra todo o pacote Office. O link da GVG Mall vai tá na descrição. E claro, usa o cupom GDTI pra você ter 25% de desconto. Bom, bora começar então com esses fones de ouvido. Com uma avaliação média de 4.83 estrelas e mais de mil comentários, o fone de ouvido para jogos com fio com design de orelha, sim, esse é o nome que tá no anúncio, foi comprado de forma internacional e chegou muito rápido aqui no meu endereço. Coisa assim de 11 dias corridos. Acho até que eu tenho um novo recorde, nunca chegou nada tão rápido aqui de fora pra mim. Sem contar que eu também não fui taxado, viu? A caixa que ele vem é uma caixinha de papelão bem simples, impresso na tela tem o modelo verdadeiro desse headset, que é o SYG25. Ah, eu nem mencionei que esse fone tem RGB também, né? Agora sim a gente vai ter mais de mil FPS nos jogos. Ele conta também com drivers aí de 50 milímetros. Os drivers são os alto-falantes que tem dentro dele mesmo. Eu posso até duvidar um pouquinho disso aí, né? Porque fones mais baratos que nem esse, vem com drivers de 45 milímetros. Eu pelo menos não abri ele pra fazer essa checagem mesmo, se é 50 milímetros, mas pelo jeito deve ser. Dentro da caixa o fone não vem bem embalado, vem somente com o plástico bolho envolvendo ele, o manual, um adaptador de plugue, tá? Porque ele vem com um plugue daquele estilo celular mesmo, sabe? Pra você usar ele no computador, você vai precisar usar o adaptador que vem junto e as orelhinhas. O cabo dele é bem feito naquele estilo para corde. No meio dele tem um controlinho ali onde você pode ligar e desligar o microfone, também tem um controle de volume. Descendo um pouco mais até chegar o plugue... É aí que chega uma das partes mais decepcionantes desse fone de ouvido pra mim. Além de você precisar usar esse adaptador pra você colocar no computador, o cabo USB dele é só pro RGB. Esse fone de ouvido não tem nenhum tipo de placa de som por dentro. E esse RGB infelizmente nem controlável é. Ele só fica piscando as luzes aí. Mas Gregory, e o conforto, hein? Ele também não é lá essas coisas, tá? O único ajuste que ele tem é de apoio de cabeça, sabe aquele apoio daqui de cima? Ele estica aí automaticamente pra se conformar aí a tua cabeça. Os earcups dele até se movimentam, mas não o suficiente pra se acomodar com a minha cabeça ouca. As almofadas desse fone de ouvido até que impedem o som externo de entrar e atrapalhar o que você tá ouvindo. Mas elas são muito pequenas. As almofadas também não são lá muito boas. Não tem aquela maciez, por exemplo, que tem um fone um pouquinho mais profissional. Pelas avaliações, deu pra ver que todo mundo tava gostando da qualidade do áudio. Mas o que eu posso falar é que ele é bem mediano. Os agudos e os médios são bem abafados. Parece aí que você tá ouvindo alguma coisa debaixo d'água. Mas os graves até que são bons. Pelo menos eu acho que eu fiquei bonito usando ele. A qualidade do microfone era de se esperar pra um produto dessa linha. É ok. Não tem muita definição e parece que você tá falando de um orelhão. Eu devo ter inscrito no canal que não sabe nem o que é um orelhão, mano. Tô ficando velho. Em conclusão, se você não é alguém muito exigente pra fone de ouvido e ainda aí quer ficar um pouquinho estiloso usando um, por R$150,00 ele não é um valor ruim. É o que eu diria se não existisse o headset da FIFINE. FIFINE, FIFINE. O FIFINE H6. Por R$46,00 a mais você vai ter praticamente o triplo de qualidade não só sonora, mas também em construção. Sem contar também que o microfone dele é um dos melhores que eu já ouvi pra um headset USB. O Skander fez um vídeo review dele e eu vou deixar aqui na descrição do vídeo. Vamos falar então do teclado... Não foi esse que eu pedi. Que porra é essa? O anúncio que eu comprei foi literalmente esse aqui, ó. Teclado Gamer Mecânico PC LED Rainbound Anti-Ghosting Tecla Switch Blues Apoio de Punho USB ABNT2. O que eu recebi foi um teclado. É, realmente, é um teclado. É de membrana. Não tem switch blues. E um mouse. Esse teclado que eu fiz a compra parece ser um modelo da Knup também. Esse aqui eu fiz a compra nacionalmente. Não veio de fora lá da China. E eu não sei porquê, cara, mas a Shen aqui no Brasil ela não mostra as marcas nos anúncios. Até nas fotos, se tiver algum tipo de marca eles cobrem a marca do produto como se fosse um Photoshop horrível. E esse mouse aqui, mano, esse aqui eu acho que é o pior mouse que eu já tentei usar na minha vida. Mas é o mouse. No anúncio não falava que vinha mouse. Eu vou aproveitar essa pequena cagada do vendedor da Shen pra falar uma coisa. Enquanto eu tava comprando esses periféricos aqui pra fazer esse vídeo o fone de ouvido foi quem chegou primeiro. E ele veio lá da China pra mim. Os teclados, sim. Os teclados, em plural. Porque eu comprei mais de um. Todos eles foram cancelados. Tirando esse aqui que chegou. O que aconteceu é que tava passando dias e dias e dias e a compra tava sendo cancelada. Porque os vendedores falavam que não tinha estoque. Meu amigo, se você não tem estoque, não venda. Pelo amor de Deus. Mas já que foi esse aqui que eu recebi, né? Vamos fazer um review desse teclado aqui. Esse teclado aqui é um modelo KINUP. É o KPTE112. Nesse caso aqui ele veio com um combo de teclado e mouse. Um dos mais baratos e um dos mais mal feitos que eu já tive o desprazer de usar na minha vida. Eu não tô exagerando. A caixa dele até que é bem bonita. Com os cortes aí pra você ver o teclado e mouse antes mesmo de você abrir a caixa. Eles poderiam ter visto também que não é o mesmo do anúncio e ter me mandado certo, né? Ele conta com esse design compacto aqui, sem as teclas numéricas. E tem essas keycaps redondas, retrô. Pra imitar uma máquina de escrever. O que é até legal, mas a experiência de usuário é horrível. Porque querendo ou não, uma hora ou outra, na hora de digitar você vai errar a tecla. E sem brincadeira, esse teclado aqui veio torto. Não sei se vai dar pra mostrar aí no vídeo, mas ele veio torto. Só de digitar nele ele balança, porque os pezinhos dele não tá no mesmo nível da mesa. A impressão da fonte nas teclas é a mais simples possível. E tirando ele da caixa já tem tecla apagada. Ao digitar, as teclas falham às vezes. Elas não são reconhecidas 100% das vezes. O que me faz querer subir na parede de raiva e socar esse teclado. Sem contar que é, né? Um teclado de membrana. Essas teclas são mais esponjosas que eu já senti em anos. E eu tive que escrever o script inteiro desse review nele. Deus tenha piedade da minha alma. Vamos falar do mouse, então? Bom, é o mouse. Tem botões. Ele faz um barulho horrível quando eu arrasto ele no meu mousepad. A logo da Kinep parece que foi pintada com tinta gouache. E esse aqui, sem brincadeira, eu acho que é o design mais desconfortável que eu já usei na minha vida. Eu não vou nem testar a precisão dele, que eu sei que isso aqui vai ser uma bosta. De R$399,00 por R$18,99, você pode apostar que eu vou fazer a devolução desse produto o mais rápido possível. Por alguns reais a mais, você compra um teclado mecânico mais mouse da FirePhoenix, pelo AliExpress. Armazém aqui no Brasil, por R$189,00. E você pode ter certeza que vai ser bem melhor que isso aqui. Mas é isso aí, pessoal. Decepção atrás de decepção. Se você gostou desse vídeo, não se esquece de deixar o like, se inscrever no canal. E tu, já teve alguma experiência ruim com o Pranashen? Deixa aí nos comentários que eu vou adorar ler. Mas é isso aí, pessoal. Até o próximo vídeo. Valeu. Fui. 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 Fui!